Atenção, números de multas aumentou em 38% no primeiro semestre de 2021 aqui em Maringá. Veja. Segundo dados do balanço do primeiro semestre de 2021, divulgado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, foram registradas 124.333 autuações no trânsito em Maringá. Esse número demonstra um aumento de 38,24% quando comparado ao mesmo período do ano passado. É que do ano passado para cá, nós aumentamos em 25% a quantidade de radares na cidade, principalmente na Avenida Colombo, devido ao convênio com a PRF. Então, esse aumento já era esperado, sim, não nessa proporção, talvez, mas como a gente subiu em 25% o número de radares e a Colombo é a via que tem mais movimento na cidade, justifica esse aumento grande na quantidade de infrações registradas nesse primeiro semestre. Segundo o balanço apresentado pela CEMOB, seis a cada dez multas que foram aplicadas, são devido aos radares. Já o estar e os agentes de trânsito ficam com apenas 7% cada um. Em média, foi registrada uma multa de trânsito a cada dois minutos. Dados que causam preocupação aos motoristas maringaenses. A maior queixa que nós temos aqui dentro da Secretaria de Mobilidade, da população, da Câmara de Vereadores, do 156, é quanto ao excesso de velocidade praticado na cidade. Praticamente todas as avenidas da cidade têm queixos da população quanto ao excesso de velocidade. Como existem restrições legais na colocação de lombadas físicas, ou quebra-mola, ou da faixa elevada, só sobrou ao município a alternativa de controlar e fiscalizar a velocidade através dos radares. Então, é por isso que tem essa quantidade grande de radares. Uma pergunta de muitos motoristas. Onde é aplicado o dinheiro arrecadado com as multas? Todos os recursos arrecadados com multas são, em primeiro lugar, para pagar todo o sistema. Nós temos que pagar a Celepar, o Detran, os correios. A gente chega a pagar aí 300, 400 mil reais por mês de correio, porque é uma quantidade bastante grande. Temos que pagar o aluguel dos equipamentos, a manutenção deles todos. Do que sobra disso, que eu vou dizer que é cerca de 30%, é investido em sinalização de trânsito. Seja na colocação de semáforos, na pintura das vias e tudo mais. 30% desses recursos de multas podem ser ocupados em fonte livre. Porém, por determinação do prefeito Ulisses Maia, nós aplicamos esses 30% que poderiam ser aplicados em outras questões na colocação de abrigos de trânsito. A população está vendo que cada dia mais esse pedido tem sido atendido também, com esses abrigos amarelos, modernos. Então, a gente aplica 100% desses recursos advindos das multas na própria Secretaria de Mobilidade. Você viu? 30% que arrecada com multa pode gastar do jeito que quiser. Mas o prefeito achou bom incluir essa grana no trânsito mesmo. Mas que fatura, fatura, hein? Maringá, impressionante. E não é que acabou o mês de julho e eu não recebi nenhuma multa? Incrível isso. Não sei o que está acontecendo, ué. É impressionante. Quem é maringainse sabe. Tem até medo de olhar na caixinha do correio lá, porque é danado para vir em multinha. Sarandim também está nessa aí. Está embaladinho. Tomara gosto pelo negócio. Tem que ir aonde é mais sensível no cara. É o bolso. Aí o cara tira o pé.